Eu e o professor Lucas Maia, né, estamos fazendo um passeio aqui ecológico, mostrou o impacto ambiental, né, eu não vou filmar vocês, né, você é um dos alunos do segundo ano de química aqui, né, e vamos ver o que que vai acontecer, né, então, é um programa aí de recuperação de aprendizagem, né, que a gente vai estar fazendo e a gente vai parar em vários pontos aqui da Serra das Areias pra explicar, ó, aqui tem, por exemplo, um condomínio, né, que tá surgindo aqui, né, isso aí tudo tem um impacto ambiental, né, certo? Então, a gente vai dar uma caminhada agora e ver o que acontece. Gente, chega aqui, pode tirar foto aí, pode tirar foto, depois, vem pra cá, depois, deixa eu parar e você tira foto, vem cá. Bom, então, como Aqui, vamos fazer uma continuação daquelas instituições que a gente estava fazendo sobre cidade, urbanização. Geralmente, eu fiz esse trabalho, o básico trabalho que eu estava fazendo aqui é entre vocês, e aí é quando eu fiz o meu momento P.R.A. pra fazer, a gente vai dar uma conclusão da linha de debate, vocês vão ver os conceitos que eu estou trabalhando em sala de aula, por exemplo, o conceito de segregação sócio-espacial ou segregação urbana, vocês se lembram desse conceito? Então, a abordagem que eu vou fazer com vocês ao longo desse trabalho de campo vai girar em torno disso. Então, o que é o que é segregação urbana ou sócio-espacial? É o processo de expulsar para as franjas urbanas ou para as áreas limítricas da cidade, para ser pedido às camadas sociais com menos renda. As camadas populares vão sendo expulsas para áreas cada vez mais distantes da cidade. Isso ocorre em todas as cidades brasileiras e a nossa não é diferente. E aqui, esse é um loteamento em implantação. Então, estou iniciado agora, mas é um loteamento legalizado. Você pode ver que tem infraestrutura que está tudo instalada. Pela legislação, qualquer um que for implantar um loteamento em condições de fazer isso, que é a terra para criar um manejamento, tem que ser criado no meio de duas infraestruturas. Asfalto, energia elétrica geralmente é uma infraestrutura. Então, já tem energia elétrica instalada. Isso aqui é um lote, uma área que plantou essa infraestrutura. Fez, bastante arruamento e provavelmente vai fazer o asfalto também. Um lote. Hoje, ele provavelmente foi a prefeitura. Aqui, é onde tem que ter levado. Todo esse pedido vai realizar o uso inadequado dos recursos aqui na região. Posso fazer uma observação aqui? Vocês podem ver lá. Tem uma vereda lá. Então, tem uma vereda. Se não tem água, acabou a vereda. Onde é um lugar que tem água. Tem os buriti lá. Isso aí é um lugar de preservação natural desse meio ambiente aqui. São essas veredas. Tem água e tem muitas plantas. Principalmente esses buriti, né? Esses coqueirinhos aí. Que servem de alimentação para a flora. Para a fauna em geral. Pode continuar, Lucas. Uma observação que o Senófrica fez ali. Eu já explico com vocês aqui. O primeiro elemento é que é. Legalmente, a prefeitura, junto com o cartório, libera empreendimentos imobiliários. Uma área que, em tese, não deveria ser ocupada dessa maneira. Embora, espontaneamente, toda a sede está ocupada e observada. Mas isso aqui não deveria estar acontecendo. Legalmente, não deveria. Tá. Esse loteamento. Esse aqui é um área de preservação ambiental. Porque esse aqui é um parque municipal de Serra das Areias. Essa vegetação que está ainda preservada ali. Nós chamamos de cerrado estrito de censo. Cerrado estrito de censo é aquele tipo de vegetação típica do cerrado. Árvores, então, de 3 metros de altura. Cascas grossas, galhos torques. Esse é o cerrado típico. Que dominava, antes da ocupação humana, 70% do cerrado. Esse é um tipo. Aquele outro ali é um outro tipo de cerrado. Como o seu nome bem lembrou, é um arquerido. Onde tem bonitidade como esse aqui, há, por exemplo, muita água, geralmente, no subsolo. E, às vezes, essa água flora, gerando um breves. Um bonitinho como esse daí demora por uns 300 anos a 400 anos para chegar na idade adulta reprimitiva. Quando o Pedro Alves acabou, chegou aqui, essa galera nasceu. Os portugueses não roubaram. Se você corta esse banho, acabou. Já era, nunca mais. Se você corta esse banho de gás, acabou. Vai demorar 500 anos. Outro Brasil para ter outro banho de gás. Agora, tem pessoas que estudam isso, tem pessoas que estudam isso. Então, tem as formas de você limpar a qualidade através de várias camadas que a árvore vai ter. Então, vai virar aqui. Tem como determinar. Bom, então, o primeiro ponto é isso. Tipo de cerrado. Cerrado de Estrela do Censo. Um destino de vereda. E o problema da ocupação urbana. Veio que isso aqui é uma ocupação legal. A gente vai ver uma ocupação espontânea. Logo ali na frente. A gente vai retomar. Ali na frente. O que é espontânea? Espontânea é aquilo que as pessoas estão sem condição de pagar aluguel, sem condição de comprar uma casa. Vão lá e ocupam a área. Isso é tóxico. Não brinca com isso aí. Isso aí é tóxico. Isso aí é um veneno danado. Por isso mesmo. Isso aí é um veneno danado. Ah, isso aí é venenoso. Isso aí é geram. O problema é retirar a cobertura vegetal de toda a região aqui. O que a gente vê ali em cima da serra, aquela vegetação que está ali, que predominava em toda essa região aqui. E está chovendo, nem água tem nessa vereda. E está chovendo, nem água tem nessa vereda. Exatamente. Aqui, então, aquela vegetação que está ali no topo da serra deveria estar cobrindo toda essa área aqui, só que ela foi retirada para fim de ocupação urbana. Uma das consequências disso é que, ao retirar a cobertura vegetal, você retira a capacidade da água infiltrar pelo solo e garantir que durante todo o ano, os rios, os pequenos puxos de água, nós estamos no auge do período das águas e ela está completamente seca, ou seja, é uma nascente morta. Aqui já era, não nasce mais água nisso daqui. Para nascer água, teria que reflorestar toda a região onde a água começa a aflorar. Isso não vai acontecer, porque é um área urbanizada. No caso do cerrado, tem dificuldade. Na Amazônia, na Mata Atlântica, funciona mais, porque as áreas, do ponto de vista ecológico, têm menos dificuldade. No caso do cerrado, algumas plantas, não. Se você muda o solo, as plantas do cerrado não nascem mais. Mudou o solo, acabou. Já era. Vai nascer outra coisa. A gente vai ver isso lá na frente, quando a gente estiver discutindo o projeto de retirada de areia que dá certo. Então, o cerrado tem essa dificuldade. Se você plantar 100 espécies no nasce, sim. É uma dificuldade de reflorestar e de cerrado. Existem manejos que tentam fazer isso, que tem algum sucesso, mas é complexo e difícil de ser feito. Provavelmente, isso não vai acontecer aqui. É uma área de preservação ambiental, mas cheio de lixo. Chega aí. Chega aí, vamos lá. Olha, é uma pericunha. Parei nesse ponto aqui para a gente fazer só uma reflexão sobre o significado da criação de um parque municipal como é a Serra das Areias. Está vindo um carro ali, por favor. Ninguém seja atropelado. Sobre o significado da criação de um parque municipal. Então, como eu disse, nos anos 90, a Serra das Areias foi dilapidada nos anos 80. A construção civil de Goiânia utilizava em grande parte a areia que era retirada daqui para construir prédios, casas, condomínios lá em Goiânia. As consequências ambientais disso a gente vai observar com um ponto mais à frente. É... É a areia do mar que não presta, né? Não vai mudar essa informação. Solicitei a vocês que mantivessem o respeito pela atividade. Ao final, a gente vai ter lá um vídeo para vocês... E aí E aí E aí E aí Obrigado.